Interrompemos nossa programação. Interrompemos nossa programação. Interrompemos nossa programação. Interrompemos nossa programação. Oi gente, e aí pessoal, como vocês estão? Sobrevivendo bem essa campanha? Espero que sim, porque está começando agora mais um episódio do Interrompemos nossa programação, o podcast semanal do Jornal Globo, que te conta o que ninguém mais conta sobre a corrida eleitoral. Eu sou a Malu Gaspar. Este fato é de uma enorme gravidade. É o mais grave que aconteceu desde que temos recuperado a nossa democracia. Eu sou Marcelo Adnet e estou com vocês aqui mais uma semana. Ô, Preto Lula, você quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? E eu sou o Bernardo Mello Franco. Vem com a gente. E vamos nessa, porque hoje vai ser com emoção. Mas antes, eu queria avisar vocês para colocarem na agenda que na semana que vem, ao meio-dia, a gente vai fazer um episódio especial do Interrompemos nossa programação ao vivo do estúdio, na redação do Jornal Globo. Eu, Adnet e Bernardo Mello Franco vamos estar pessoalmente transmitindo o Interrompemos nossa programação especial para você. E quem diria que o nosso primeiro assunto é um fato que rolou na Argentina? É o seguinte, na noite dessa quinta-feira em Buenos Aires, a ex-presidente, atual vice-presidente do país, a Cristina Kirchner, sofreu um atentado enquanto cumprimentava apoiadores na porta da sua casa. De repente, surgiu no meio da multidão ali, durante a vigília, um brasileiro que vive na Argentina, Fernando Sabaghi Montiel, que apontou uma arma carregada contra o rosto da Cristina e apertou o gatilho, que felizmente não disparou. Logo se descobriu que o Sabaghi já havia sido detido antes por porte ilegal de armas e curtia nas redes sociais páginas de grupos de ódio ligados ao neonazismo. Esse atentado teve uma grande repercussão aqui no Brasil, como não podia deixar de ser, e se juntou a todo esse clima de preocupação que a gente tem aqui por causa do acirramento da tensão política, até porque, no mês passado, já houve o assassinato do tesoureiro do PT, de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, que foi morto a tiros por um bolsonarista durante a sua festa de aniversário. Então, eu queria saber de vocês, meninos, Bernardo, vocês acham que esse caso da Cristina Kirchner pode ter efeito sobre as eleições aqui no Brasil? Olha, Malu, a primeira coisa que chama a atenção nesse caso é que o autor do atentado é brasileiro, né? Então, a gente agora já está exportando, maluco, está exportando o radical do esquema direita para os países vizinhos. Esse Fernando Montiel tem 35 anos, como você falou, ele é motorista de aplicativo, já tinha uma passagem pela polícia por porte de arma branca, e uma das primeiras coisas que notaram sobre ele é que ele tem tatuagens com referências nazistas, entre elas uma de cruz gamada e uma de um sol negro, que era um símbolo usado pelas SS do Hitler. Eu hoje de manhã recebi uma mensagem do Francisco Carlos Teixeira, que é professor de História Contemporânea da UFRJ, e ele chamou a atenção para o fato de que muitas vezes esses personagens que tentam atentados contra políticos, às vezes com sucesso, às vezes não, a Cristina Kirchner foi salva pela sorte, porque ele apertou o gatilho, mas a arma falhou, não disparou. A imagem é muito chocante, nessa altura todo mundo já viu, o revólver chega quase no nariz dela, na porta de casa. E o que o professor Francisco Carlos estava chamando a atenção é o seguinte, muitas vezes o noticiário trata esses personagens como se eles fossem psicopatas, afetados por uma doença mental, ou se fossem uma espécie de um lobo solitário, que até pode ser o caso, a gente tem que esperar as investigações. Mas o que ele chama a atenção é para o fato de que as células neonazistas, neofascistas, estão se espalhando em vários países diferentes e que têm proliferado esses registros de personagens de um extremo radicalismo político, que defendem resolver as divergências na bala, resolver os problemas da política por meio da força, da violência, e isso é algo muito preocupante, porque isso ameaça a democracia, ameaça a ideia de eleições livres, ameaça o princípio da alternância de poder. Então, nas palavras do professor, isso é mais um sinal de que o fascismo está entre nós. Esse espírito fascista que parecia ter ficado para trás no tempo, ele está entre nós e ele tem se manifestado em diversos países com essa glorificação das armas, da violência e a defesa da violência política. O caso da Cristina Kirchner, ele reflete também um país muito polarizado, Malu e Adnê. A Argentina está vivendo uma enorme crise política, econômica e social, o governo peronista não está conseguindo administrar a inflação, o peso argentino voltou a derreter, tem muita insatisfação popular e tem também lá um crescimento de uma extrema direita que é personificada pelo deputado Javier Milley, que é inclusive visto como um potencial candidato a presidente na próxima eleição. E na semana passada, dois promotores pediram a prisão da Cristina Kirchner por até 12 anos de cadeia por supostos casos de corrupção lá quando ela era presidente da república entre 2007 e 2015. Uma outra coisa que eles pediram foi o impedimento dela de ocupar cargos públicos. Esse pedido de perda perpétua de direito de ocupar cargo público, além de ser muito estranho, para muitos juristas isso acaba caracterizando, sem nenhuma sombra de dúvida, aquilo que se chama de lawfare, que é o uso do aparelho de justiça, de polícia, para perseguir adversários políticos. A Cristina é alvo de uma série de processos desde que ela deixou o governo e o caso dela se parece um pouco com o caso do ex-presidente Lula no Brasil, que também foi alvo de um cerco judicial e depois teve as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de certa forma, tem também esse link entre o que está acontecendo na Argentina e o que aconteceu no Brasil. Políticos de esquerda reclamando que estão sendo alvos de perseguição, de conspiração e que, como não perdem no voto, a direita acaba usando instrumentos judiciais para tirá-los do jogo. O fato é que esses processos, essa denúncia da semana passada, acabaram aumentando o clima de radicalização política na Argentina ao ponto de que a casa da Cristina Kirchner na Recolheta virou uma espécie de campo de batalha. Na frente da casa dela, todas as noites estavam se reunindo opositores do peronismo e defensores do kirchnerismo. Ainda não tinha saído nenhuma confusão dessa natureza, mas era quase inevitável que a gente fosse ver uma cena como a gente viu na noite de quinta-feira. Adnê, você que ficou até as três horas da manhã acompanhando o noticiário sobre esse atentado, qual o caldo que você tirou aí da sua vigília madrugadora sobre esse caso? Me entregou, me entregou meus horários. Importante saber que você é um junkie de política, o nosso ouvinte tem que saber, você está lá, você estava preocupado. Eu sou muito junkie de política, eu boto inclusive aqui, eu procuro horário eleitoral, vi horário eleitoral do Pará, que aliás tem a melhor trilha sonora do Brasil, sem dúvida horário eleitoral do Pará, é tudo carimbó, calypso no fundo, tem o delegado Eder Mauro falando barbaridades e atrás tudo fica suave, é uma maravilha, mas realmente eu fico acompanhando, eu acho tudo muito fascinante nesse momento político e eu fiquei muito impressionado com a imagem da arma na cara da Cristina, é uma imagem assustadora, não sei, me tocou, me impressionou, muito impressionante, eu fiquei meio uau, o que é isso? Havia cinco balas ali naquela arma e ela podia, a chance dela ter morrido ali ontem é imensa, foi realmente algo parecido com um milagre, não ter disparado nenhuma bala, arma ter falhado, sei lá o que aconteceu, aí dá saudade daquela época que agressão na política era quando o Serra tomava uma bolinha de papel na cabeça, lembra do Serra que virava um evento, né? Isso, gente, agrediram o Serra e ele, com uma bolinha de papel. Foi para o hospital, se consultou com o neurologista, né? Pois é. E aí a gente tem uma semana, e eu estou rindo aqui de nervoso também, porque tem semanas e dias que são muito pesados, né? E não foi só o caso da Cristina Kirchner que chamou a atenção, teve mais tiro também no diretório de que partido mesmo? Do PSDB, não? Do PSDB, né? PSDB, PSDB. Um membro do Avante, em São Paulo, que deu um tiro bem no banner do candidato, na cara do candidato, no banner, assim. A gente está vivendo um clima de muita violência, de muitas ameaças em vários campos. Isso é muito ruim, muito ruim. Desencoraja os bons a fazer política, tem que se dizer isso. as boas pessoas, os quadros técnicos que poderiam estar na política ajudando o povo do Brasil, estão com medo, estão falando aí, eu não participo dessa loucura, essa, sabe, a tarde é sua com um barraco de família, é uma coisa tão bizarra que a política está virando, perigosa. Teve o caso da Manuela Dávila, né, Adiné? Como? A Manuela, de tanto ser alvo de fake news, que inclusive chegaram a motivar uma agressão à filha dela, a filha pequena, né? Foi agredida, levou um tapa de uma mulher na rua, ela resolveu não disputar a eleição esse ano. E é uma política jovem, um quadro aí progressista de destaque, foi candidata a vice-presidente, resolveu sair para não expor a família. É impressionante que isso esteja acontecendo. Eu acho que ela está certa, porque as me perguntam também, pô, mas você não queria ser político? Ela falou, pô, eu queria, queria não ser de criança. Você queria? Eu tenho vocação para o assunto, mas não vou me meter com isso de jeito nenhum. Se alguém encosta a mão na minha filha, é, olha, eu perco tudo, viu? Mas é um clima que não só é ruim por si só, a violência, claro, todo mundo sabe disso, é chocante, mas isso vai contaminando o cenário político da América Latina, todo mundo inteiro, Capitólio é logo ali, nós tivemos figuras da nossa política envolvidas naquele, aparentemente envolvidas naquele incidente, então é para a gente ficar com temor mesmo, pé atrás, porque essa loucura da internet, de gestar violência, de gestar um ambiente de gestação de ódio, isso acaba transbordando para o mundo real, e a gente acha que a gente tem discernimento, eu tenho discernimento para entender o que é ironia, o que é isso, o que é aquilo, mas nem todo mundo tem, então as pessoas levam aquilo ao pé da letra, levam aquilo ao literal, e deveria ser uma missão nossa de todos nós combater isso, mas eu acho que a paz agora é um ativo que não interessa, eu acho que o conflito é algo que interessa eleitoralmente a muita gente, portanto, preparemos-nos porque pode vir mais coisa por aí, infelizmente. Sem dúvida, vai se tentar usar esse episódio para produzir algum efeito aqui na corrida eleitoral brasileira, eu não acredito que vá ter um efeito concreto, mas a gente já está vendo uma disputa de narrativa nas redes, já que você falou das redes, eu vou pegar por aí, porque eu que sigo os grupos, tanto bolsonaristas quanto petistas, grupos de WhatsApp, de Telegram e tudo, já estou vendo isso acontecer, de um lado, você tem os petistas agora dizendo nos grupos que o ataque foi perpetrado por um bolsonarista, a gente não sabe, o que a gente sabe é que o Sabag, a última vez que ele passou pelo Brasil foi em 96, ele era um adolescente, uma criança, não sabemos se de lá da Argentina ele acompanhou o Bolsonaro ou se ele tem alguma relação com o Bolsonaro, mas eu já estou vendo nos grupos mensagens como bolsonarista tenta matar Cristina Kirchner na Argentina, gado brasileiro é preso na Argentina ao tentar matar a vice-presidente e por outro lado isso, a própria situação da Argentina vinha sendo explorada nos grupos bolsonaristas e pelo próprio presidente da República nos debates e tal, como um exemplo daquilo que não se quer, inclusive eu estava falando ontem com o apoiador do presidente, um aliado do presidente dizendo que existe essa estratégia para o segundo turno de jogar medo no eleitor, olha, você quer que o Brasil vire uma Argentina? Então, vota no Bolsonaro, então, inevitavelmente essa situação vai tentar ser, tanto bolsonaristas como petistas vão tentar capturar essa situação a seu favor, né, e falando hoje com o chanceler Carlos França para fazer uma matéria para o blog que eu já até publiquei, ele já me deu a entender como é que os apoiadores do Bolsonaro vão reagir caso ele seja ligado de alguma forma ao episódio, que é falando da facada, né, a gente não pode esquecer que em 2018 o presidente da República também tomou uma facada, num episódio até semelhante, surgiu no meio da multidão um sujeito com uma faca na mão, um lobo solitário como já foi comprovado e enfiou a faca na barriga do presidente e falando com o chanceler Carlos França sobre esse caso, ele já me antecipou como vai ser a reação dos bolsonaristas caso o presidente venha a ser ligado a esse atentado de alguma forma, né, a extrema direita ou coisa do gênero, ele disse que o Itamaraty iria emitir uma manifestação oficial de repúdio ao atentado porque o Ministério das Relações Exteriores o governo Bolsonaro repudia qualquer intolerância política como, abre aspas, aquela sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro em 2018, então eu acho que está claro que vai haver essa tentativa, eu não entendo, não imagino que isso vai ter grandes efeitos sobre o Brasil porque a gente vem falando bastante aqui no podcast que as questões que estão no alvo do eleitor, na mira do eleitor são outras, mas obviamente que isso vai servir ao discurso de uns e de outros. Agora, quanto à situação na Argentina, achei interessante você falar, Bernardo, porque tem havido realmente um acirramento da situação política lá de ambas as partes, né, depois que essa, eu estava lendo uma análise da Janaína Figueiredo, que é a nossa correspondente do Globo em Buenos Aires, e ela situou bem o caso ao dizer que o governo iria usar esse caso também politicamente para dizer houve um milagre, houve um atentado e de outra forma, e já vinha usando de um discurso mais radical quando, na semana passada, o presidente Alberto Fernandes lembrou ao comentar esse pedido de condenação da Cristina Kirchner do caso do promotor Alberto Nisman, que foi, apareceu morto no banheiro do apartamento, né, ele provocou também a oposição a dizer até agora o que aconteceu com o Nisman é que ele suicidou, espero que não se faça alguma coisa similar com o promotor Luciane, que é o promotor que está pedindo a condenação da Kirchner, então eu acho que assim, não deixa de ser interessante, é simbólico, é exemplar que o que está acontecendo na Argentina seja semelhante ao que já aconteceu no Brasil, e a gente pode ver exemplos disso porque a condição na Bolívia também foi bem grave na época da deposição do Evo Morales, na época da eleição, tudo isso acho que forma um caldo de acirramento dos ânibus que é indesejável. Malu, vale lembrar que esse chanceler Carlos França é o mesmo que estava no último 7 de setembro no palanque ao lado do Bolsonaro na Avenida Paulista quando Bolsonaro ameaçou descumprir decisões judiciais e chamou o ministro supremo de canalha. E o Carlos França também estava ao lado do Bolsonaro nessa recente palestra que ele fez ali para embaixadores em Brasília dentro do Palácio da Alvorada para mentir sobre as urnas eletrônicas e para insinuar aquela teoria dele de fraude eleitoral. Então, talvez o Carlos França não seja a pessoa mais adequada para defender as tradições pacifistas do Itamaraty. Agora, voltando aqui para o nosso retrato brasileiro, tem uma coisa que me chamou muito a atenção certamente de vocês também é que até o momento que a gente está gravando esse podcast quase meio dia de sexta-feira o único candidato que não se manifestou sobre o atentado contra Cristina Kirchner foi o presidente Jair Bolsonaro. O Lula falou sobre isso condenando a violência e o ódio político. O Ciro Gomes da mesma forma falou sobre a radicalização odienta que é a turma que ele usa a expressão que ele costuma usar e condenando o radicalismo cego. Na própria Argentina até a oposição já se solidarizou a Cristina Kirchner e até o Papa o Papa Francisco que é argentino mandou um telegrama do Vaticano se solidarizando com ela e dando uma mensagem muito clara também contra o extremismo. Diz o Papa que ele reza para que na Argentina prevaleçam sempre a harmonia social e o respeito aos valores democráticos contra todo tipo de violência e agressão. O fato é que há essa onda de solidariedade contra quem quase foi assassinada ali diante de câmeras de celular. E deve haver. Eu falei do Carlos França por conta da reação que o governo esboçou ali. Já deu para entender o que vai acontecer. Agora, sem dúvida o chanceler do Bolsonaro só ficou no cargo porque ele é full bolsonarista senão ele não ficaria. Não há hipótese. Ele é o Ernesto que sabe segurar os talheres. Exatamente. Ele é uma pessoa que é diplomata de carreira. O Ernesto nunca teve era um diplomata mas nunca teve esse verniz do Itamaraty que havia antes. Agora, antes da gente passar para o próximo bloco eu só queria comentar que essa situação da Kirchner não é o único elo da situação da Argentina com o Brasil porque nesse processo em que ela está sendo acusada de corrupção um dos personagens chave é um ex-ministro dela chamado Júlio De Vido que por incrível que pareça também já foi alvo da delação da Odebrecht. Eu tenho que falar porque vocês sabem que é o meu assunto a Odebrecht confessou a justiça dos Estados Unidos já ter pago 35 milhões de dólares em subornos na Argentina a esse julho De Vido então conexões são muitas e por isso que eu acho que a gente não vai escapar de ter que discutir aí o caso da Cristina Kirchner na eleição. Agora o eleitor brasileiro está preocupado com outras coisas né meninos? Ô Manu você falando isso aí ô Manu você falando isso aí me lembra o seguinte esse atentado aí da Kirchner atentado ninguém fez nada com ela nisso aí atentado foi contra mim a facada nem morreu né nem atirou nem aconteceu nada com ela você fala isso daí isso me lembra os governos do PT que foram os únicos que roubaram no Brasil e atrás o abraço aí Bonner sei que você ouve isso aí era o único que saía aquele duto com o dinheiro voando atrás mas presidente quanto dinheiro de imóveis está para botar no duto o senhor acha que 25 milhões de reais cabe no duto? Que pergunta boba isso aí chama o comercial aí acabou acabou a pergunta chama o comercial logo que vem pergunta minha filha bem como a gente estava dizendo nessa semana a pauta da campanha virou-se para um assunto que estava meio de lado até então que é corrupção isso aconteceu porque o presidente Jair Bolsonaro foi ao debate da Band para confrontar Lula sobre os escândalos de corrupção do governo petista fez isso e o ex-presidente surpreendentemente teve uma reação fraca e vacilante eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar sabe de que nada acontece por acaso era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que em verdades não vale a pena na televisão citar números que são mentirosos também não compensam na televisão o que fez a campanha petista reavaliar sua estratégia para lidar com esse tema quando o PT ainda estava ali meio zonzo surgiu a informação de que o Bolsonaro seus irmãos e seus filhos haviam comprado 51 imóveis desde os anos 90 pagando parcial ou totalmente com dinheiro vivo coisa de 25 milhões de reais isso mudou um pouco a correlação de forças fez o Lula desencadear uma ofensiva contra os bolsonaros lembrando dos casos de rachadinha do gosto da família presidencial por comprar coisas e fazer despesas em dinheiro vivo e por aí vai os petistas estão esperando tirar o Lula das cordas com essa reação e eu queria ouvir de vocês meninos eu tenho meu palpite mas eu já falei demais quero ouvir vocês primeiro vocês acham que essa estratégia e essa discussão vai fazer alguma diferença para as duas campanhas eu acho que vai um pouco eu acho que um pouco porque é uma coisa muito fácil de entender tem assuntos que são mais difíceis da gente sensibilizar agora todo mundo luta para ter uma casa todo mundo luta no Brasil a grande luta para ter um imóvel para morar e quando você fala em 51 imóveis comprados em dinheiro vivo eu acho isso muito sensível se isso vai fazer uma grande diferença ou uma pequena diferença a gente não sabe mas eu acho que é um assunto bastante importante todo mundo entende que não há motivo para você ficar comprando um imóvel em dinheiro até porque isso ocupa um imenso espaço e aí a gente lembra da nota de 200 pequenininha que foi tão rápida a nota de 200 foi e voltou mas é um assunto que mexe muito com as pessoas eu queria ver a desculpa que o Bolsonaro vai dar para essa história toda ô Malu de novo você Manu olha aí você passa o cartão qual o problema você viu que ele falou qual o problema qual o problema qual o problema você pega um troco aí não tem o que fazer dá as moedas agora você passa o cartão Manu esse cartão aí às vezes bloqueia o banco te liga dizendo você está comprando isso daí outras vezes o cartão é clonado então eu prefiro é mais seguro nisso aí você pagar em dinheiro porque não faz um PIX presidente o senhor que inventou o PIX presidente faz um PIX eu que inventei isso daí o PISC não sei bem o que é mas foi eu que inventei então olha eu acho que eu estou curioso para ver a desculpa que ele vai dar porque é difícil ele evita o assunto quando ele é um assunto que faz ele perder ele vira as costas encerra a entrevista vai embora manda para casa para aquele lugar cheque da Michele lembra do cheque da Michele não ninguém pergunta não se pergunta e aí esses assuntos não são enfrentados o cheque da Michele pois é Malu até hoje o repórter perguntou para ele ele deu um chega para lá no repórter exatamente até hoje você não teve uma explicação nem mentirosa encher sua boca de porrada que ele falou para o repórter nosso colega do Globo na porta da Catedral de Brasília que bonito bastante cristão uma sexta-feira iluminada para todos uma baixaria mas Bernardo você também acha que pode fazer diferença essa história? eu acho que sim o fato diante dos nossos olhos é que a corrupção está voltando a ser um tema central na campanha muita gente estava prevendo que a corrupção fosse ficar ao largo porque essa é a campanha da fome do desemprego a eleição do empobrecimento dos brasileiros mas o Bolsonaro no fim das contas atirou primeiro e a avaliação geral tanto dos petistas quanto das outras campanhas é de que o Lula de fato vacilou diante desse tema ele no Jornal Nacional ainda conseguiu sair pela tangente com aquele discurso de que criamos a CGU combatemos a corrupção não nomeamos o engavetador mas o fato é que no debate da Band ele passou uma certa insegurança uma certa fraqueza ao ser atacado e não contra atacar e não foi por falta de munição vocês estão citando o caso dos imóveis o caso da rachadinha a questão é que os estrategistas do PT estavam certos de que bastava falar de economia que a eleição estava a ganha as coisas não são bem assim e como eu ouvi já de alguns dirigentes da campanha essa semana a ideia é fazer uma guinada dar uma mudança de tom elevar um pouco o tom contra o Bolsonaro não necessariamente na boca do Lula mas que a campanha comece a contra atacar também lembrando o telhado de vidro do atual presidente teve um dos dirigentes da campanha que me disse o seguinte em tempo de Bolsonaro não dá para ser Lulinha Paz e Amor então aquela ideia de fazer uma campanha olímpica do candidato que não responde a provocação que está sempre ali pairando por cima dos adversários essa ideia está sendo aos poucos deixada para trás agora eu queria chamar a atenção contar para vocês uma história que eu vi ali no bastidor do debate da Band eu fui lá no domingo passado para acompanhar de perto que foi acabou sendo notícia em todos os jornais que foi a performance do André Janones o Janones esse personagem curioso que surgiu nas redes sociais porta-voz dos caminhoneiros o povo está chamando ele de Carluxo do Lula eu não sei se ele é o Carluxo do Lula Malu mas ele é o MBL do Lula isso sim aquela coisa de provocação xingar o cara ir para a bancada para a bancada para a bancada para a bancada então ali no bastidor mamãe falei do Lula então o Janones ali no bastidor do debate eu fui contando ele brigou pelo menos com cinco pessoas ele bateu boca ele foi lá para isso ele bateu boca com o Ricardo Salles com o Sérgio Camargo aquele da Fundação Palmares com o Nicolas Ferreira que é um vereador de BH bolsonarista baixinho assim que também gosta de xingar todo mundo e brigou com o Adrilli Jorge que é um personagem que tinha passado batido por mim até pouco tempo um ex-BBB que virou comentarista da Jovem Pan e que foi demitido num dia que fez olha só uma saudação nazista mas ele voltou aí né tá de volta ele é candidato então de certa forma o Janones acabou virando uma preocupação na campanha do PT que é um negócio curioso ele primeiro estava sendo visto como a salvação da lavoura o sujeito que ia ensinar o Lula a usar rede social que ia combater os robôs do bolsonarismo que ia enfim usar as técnicas do bolsonarismo a serviço da esquerda mas no debate ele acabou se revelando uma espécie de um garoto problema pelo seguinte o PT está fazendo o discurso de que é o amor contra o ódio a paz contra a turbulência e aí leva um sujeito para o debate que briga com cinco pessoas ao mesmo tempo por mais que ele diga que ele foi provocado antes e foi mesmo quem começou a Kizumba ali foi o Ricardo Salles o fato é que ele contra-atacou conseguiu produzir muita notícia muito clique em rede social mas não é necessariamente o que o PT quer vender diante desse embate com o método do Bolsonaro ele lembra muito o Denilson na seleção brasileira que ele entrava quando o Brasil estava ganhando para ficar dando driblezinho na lateral irritando o adversário tomando pancada puxando cartão amarelo fazendo cera para cavar uma expulsão no time adversário agora é interessante que se a gente tivesse eleições de meio ano em meio ano o governo Bolsonaro seria ótimo porque o governo Bolsonaro funciona basicamente parece funcionar um pouquinho nas vésperas de eleição nos dois, três meses anteriores à eleição Bolsonaro finalmente deu o auxílio que era pleiteado há muito tempo está abrindo a caixa de bondades está encontrando algumas coisas que não foram feitas de forma alguma Eu queria só comentar uma coisa que eu acho que essa coisa da corrupção faz sentido apesar de o eleitor não estar nem minimamente interessado nisso faz sentido porque para essa campanha que os dois são bem conhecidos todos os marqueteiros os próprios estrategistas das campanhas tem dito que vai ser uma batalha de rejeições então é o Bolsonaro tentando alimentar a rejeição contra o Lula e o Lula tentando alimentar a rejeição contra o Bolsonaro e aí para o Bolsonaro é ótimo que a eleição fique nesse território da corrupção porque eles já identificaram que o sujeito que vota no Bolsonaro já sabe da rachadinha passou quatro anos ouvindo falar em rachadinha em compra de imóveis com dinheiro vivo que é bom a gente reforçar aqui para o ouvinte isso é desvio de dinheiro público é peculato é apropriação em débita é crime sim não é uma coisa menor mas para o bolsonarismo é como se se dissesse assim todo mundo rouba o que é o arachadinha perto do petrolão o duto que você falou é o duto que você falou então fica esse discurso como se o que era o mensalão até o Lula entrou nessa que eu acho que é um risco para ele na entrevista para o Jornal Nacional ele falou assim o que era o mensalão diante do orçamento secreto se eu fosse o marqueteiro dele eu diria nunca repita essa frase mais em nenhuma entrevista porque o petrolão e o mensalão o orçamento secreto se eu for por aí acho que não vai dar bom está cuspindo para cima mas os bolsonaristas pô pelo amor de Deus ou o que é a rachadinha perto do petrolão fica aparecendo e eu acho que isso chama atenção acho que é importante a gente refletir sobre isso aqui porque de repente está se querendo instituir um discurso de que existe a corrupção moleque e a corrupção realmente pesada como se tivesse uma corrupçãozinha não tem problema quando gente na verdade corrupção é corrupção e no fundo o Flávio Bolsonaro desfrutou dos mesmos benefícios junto ao STF ao STJ que vários outros acusados pela Lava Jato independentemente de serem de ter havido abusos como a gente já vem falando aqui várias vezes houve sim tem muita coisa para ser corrigida mas a pretexto de se corrigir todos esses abusos se instituiu um liberou geral e o Flávio Bolsonaro entrou na barca foi os processos foram anulados pelo STJ pelo STF eu acho engraçado porque eles falam assim Lula descondenado eles falam que o Lula é descondenado nós podemos chamar o Flávio Bolsonaro de descondenado também está todo mundo descondenado no Brasil então talvez essa discussão o Flávio talvez Malu ele seja o desdenunciado porque ele não chegou a ter condenação mas teve a denúncia não foi descondenado e a denúncia foi retirada porque melaram as provas todas quer dizer é como se a gente não soubesse que o Queiroz passava o dinheiro vivo e que ele ia lá e usava a grana viva para pagar essa idade de filho questões processuais plano de saúde o argumento dele é a mesma coisa exatamente o cara estava pagando quantos boletos de escola é um homem muito caridoso pela educação e ele vai espalhando essa coisa bonita corrupção é aquilo corrupção sou contra a dos outros porque a minha aqui é o seguinte porra não tem uma entrada eles pedem carteirinha lá vão comprar meia entrada hein porra seu guarda deixa eu deixar aí para tu não me porra não faça isso eu estou sem IPVA porque pô estou com problema então a corrupção é de todos e você vê que o triplex do Lula causou um grande rebuliço na política nacional nós vamos ver se esses 51 imóveis se eles fizerem metade do que o triplex fez eu acho que vai ser um estrago grande mas como todo mundo faz está tudo certo mas olha Malu e Bernardo foi um dia tão pesado uma coisa tão uma semana muito pesada muito carregada não que a gente esperasse nada diferente que eu vou trazer aqui um Caetano Veloso porque afinal de contas sextou sexta eta eta é um dia gostoso é um dia de esperança e eu acho que falando sério agora falando pai de menina Marcelo o ser humano tem dentro dele a guerra e a paz e a guerra está falando mais alto está cada vez mais ganhando confiança ganhando espaço e ganhando like ganhando compartilhamento e ela vai ficando sedutora e a paz vai perdendo espaço então Caetano venha nos abençoar vamos lá todo dia ao mesmo dia a vida está estranha tu é novo ou pissol temos que sair do muro voto não se acanha como pipa sem serol nessa terra plana em transe e moral pequena carne fraca sob o sol quem não finge quem não mente não tem like pena a internet é um farol existe um zen em nós parte de nós que só quer o bem que briga para ter a sua voz calando o diabo também amém e axé pra ti tome cuidado com a abim digita sempre pra não cair não é fake news sexta 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 é um dia de paz evitemos a treta sexta 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 ficarei ó darata segunda-feira é isso aí vambora vamos precisar depois o fim de semana tem sete de setembro e com isso vamos encerrando infelizmente o interrompendo nossa programação porque a gente precisa ficar zen vamos lá esse foi o interrompemos nossa programação a gente vai ao ar toda sexta tarde nas principais plataformas digitais e no site do globo pra não perder nenhum episódio você pode também seguir e favoritar a gente na amazon no spotify no itunes na deezer no google podcast no youtube ou no castbox a produção executiva desse episódio foi do andré miranda quem fez a produção numa participação especialíssima foi o johan heller a direção e a edição foram do super vitor carvalho eu sou a malu gaspar e aqui eu vou me despedir dos intrépidos bernardo melo franco tchau bernardo tchau pessoal até semana que vem e semana que vem é ao vivo né malu semana que vem é ao vivo já ia esquecendo de avisar eu bernardo e o marcelo adnê estaremos gravando no estúdio transmitindo ao vivo pra vocês a partir do meio dia adnê chama a galera aí maravilhoso vou até tomar um banho pra encontrar vocês gente botar minha melhor roupa olha eu queria chamar todo mundo queria chamar o baixinho o orelhudo com quatro olhos com o merigudo é todo mundo bem vindo aqui no interrompemos nossa programação bora ficar rodada até sexta que vem até semana que vem gente o 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